Arrancaram as obras da Nova Via que atravessa o bairro da Pasteleira Nova e o bairro do Dr. Nuno Pinheiro Torres. O Presidente da Câmara do Porto e a Vereadora da Mobilidade apresentaram o projeto no local intervencionado. A obra deve estar concluída no final de outubro. Um novo arruamento que irá ligar a Bartolomeu Velho, a João de Mascaranhas e posteriormente a Diogo Botalho, que nos permitirá aqui fazer uma duplicação em termos de acessibilidade e de mobilidade da rua Diogo Botalho, desafogando-a do tráfego de atravessamento que ela tem hoje e que é intenso, e permitindo o escoamento e o atravessamento destes bairros, permeabilizando-os, dando-lhes uma maior inserção na cidade, fazendo o trânsito passar por uma zona onde não existia qualquer possibilidade e não existia ainda rede viária completamente fechada e estruturada. Portanto, com este arruamento virá todo um projeto de requalificação do espaço público, quer em termos de iluminação pública, obviamente as redes de águas pluviais que serão introduzidas neste projeto. Portanto, com este projeto vai-se introduzir aqui uma requalificação do espaço público que acreditamos nós irá contribuir decisivamente para a melhoria das condições de vida destas populações, para a segurança deste local, ao permitir um atravessamento, não é? E um atravessamento seguro com iluminação pública, com tratamento paisagístico cuidado, um atravessamento desta zona, destes bairros, não é? Que estão, de certa maneira, um pouco isolados desta rede viária e desta parte da cidade. Obrigada! De nada! Obrigada!